Olha, um abraço a você que tá aqui conectado na Web TV Guarani, como vocês estão vendo, nós estamos aqui no terceiro lançamento da revista Acontece, aqui em Pacaju. Então você vai conferir no programa Ponto a Ponto aqui da nossa Web TV Guarani, tudo que vai acontecer no terceiro lançamento da revista Acontece, tá bom? Daqui a pouquinho você vai conferir várias entrevistas, um bate-papo com muita gente bonita, com muita gente elegante que tá chegando por aqui. Deixa eu aproveitar aqui e conversar com o meu amigo Mário César da MC Esquadria, grande empresário, também marcando presença aqui no lançamento, no terceiro lançamento da revista Acontece. Mário César, o que é pra MC Esquadria um evento como este hoje? Boa noite. Boa noite, Alex Montenegro, boa noite para os seus ouvintes. Cara, aqui eu quero primeiro parabenizar aqui esses dois jovens, né, o Jackson e o Roberto, pela essa linda festa, tá tudo lindo, muita gente bonita, muita gente bacana. Eu gostei de ser da festa e ir para a MC Esquadria é um prazer ter sido convidado por eles, tá bom? Para apresentar e beleza, tá tudo impecável, tudo muito lindo. Falar em MC Esquadria, tio José, a MC Esquadria já trabalha com a FM Guarani e com a TV Guarani há muito tempo. Box pra banheiro, tudo em cerca elétrica, tudo que você precisar para a segurança da sua empresa, a MC Esquadria tem. E ainda mais, câmeras de vídeo monitoramento. César, a MC Esquadria hoje tem um leque de trabalho, um leque de serviço para prestar à população. Hoje o vídeo monitoramento é o carro-chefe da empresa? É isso mesmo, Alex. É como você falou, nós temos um leque de produtos de qualidade para atender na área de segurança, na parte de vidros, espelhos, box pra banheiro, sistema de alarme, de cerca elétrica, essa parte de forro, divisória, pré-escritório, empresa. Nós atendemos toda essa clientela, beleza? Só lembrando que a MC Esquadria é uma empresa genuinamente para a Cajuense. Gera emprego, gera renda para o município. Está aqui a Eliet, que é a esposa do César e a minha amiga Ingrid. Está aqui a Ingrid, lindíssima. Daqui a pouquinho, daí você vai conferir muito mais bate-papo. César, parabéns pela MC Esquadria e parabéns pela família, né? E nós queremos agradecer, mais uma vez, pelo convite para esses dois jovens de talento, Jacques e Roberto. E para você também, excelente trabalho, Alex. Deixa eu aproveitar aqui, Sheila, muito solicitada. É, foi homenageada. Terceira revista acontece. Como é para você estar aqui em Pacajus hoje e a gente vê esse fã-clube que você tem aqui em Pacajus? É uma grande honra saber que depois de tanto tempo que eu apareci como uma pessoa pública, até hoje eu trabalho e trabalho bastante. Sinal que eu fiz meu caminho direitinho. Quando eu penso isso, eu penso em muito trabalho, muito suor. Não só dançando a parte de entretenimento por trás, para fazer acontecer, também tem um processo que as pessoas não imaginam, né? Então eu tenho um escritório que meu irmão trabalha comigo, meus irmãos trabalham comigo. Então hoje, quando as pessoas me contratam, eu sei que não é mais aquela menina bonitinha que apareceu no Faustão. Atrelado a isso, tem uma história. E eu me sinto muito honrada e orgulhosa dessa história que eu construí. Então quando me contratam, eu sei que está tudo junto. Mas rapidinho, como é ser a Eterna Loira do Tchan? Ah, é uma passagem que foi muito importante para mim, muito importante para muitas pessoas. E por isso que não só eu, mas como a banda ainda faz muito sucesso. E é um título que não foi nada fácil. Foram mais de 3 mil meninas. Então é um título que eu vou levar. Eu não sou só isso, é claro, né? As pessoas me conheceram ali em 98. Mas antes disso, eu já tinha me formado em dança, já tinha dançado com outros artistas. Depois do Altium, vivi uma vida assim. Fiz uma formação em artes cênicas, fiz uma formação em bioenergética. Agora comecei a faculdade de psicologia. Mas com certeza nada vai ser tão grandioso quanto essa experiência no Tchan. Obrigado pela atenção e vai atender o seu fã-clube. Obrigada. Um grande beijo. Deixa eu aproveitar aqui e conversar com o Roberto Alves. E terceiro lançamento da revista Acontece. Roberto, terceiro lançamento da revista Acontece. Oi, 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 oi. Muito movimentado. Parabéns. O evento está, vamos dizer assim, maravilhoso, muito legal, muito bacana. E o lançamento dessa revista é que traz muita coisa aqui da nossa cidade de Pacajus. Foi uma preocupação de vocês, principalmente com referência à nossa cidade de Pacajus. Cheio da merda, está aí, muito simpática, muito simples. Alex, um prazer estar com você mais uma vez. Eu adoro vocês da comunicação, principalmente aqui de Pacajus, que é uma cidade que me recebe muito bem. Eu moro há quase seis anos em Pacajus, sou muito bem recebido e divulgo muito Pacajus. E nossa revista, ela é genuinamente pacajuense, digamos assim, né? Então tem poucos anunciantes de Fortaleza. Colocamos anunciantes de Fortaleza porque são amigos da gente. Mas nós fizemos aqui, estamos fazendo aqui, valorizando tudo o que é da nossa cidade. Mas o bacana da revista é que vocês têm isso, vocês valorizam as pessoas da terra, as pessoas daqui e a revista é autêntica. A revista é boa, a revista é super bonita, fala de moda, beleza, saúde. Ela é completa, de eventos. A gente fez uma revista com muito bom gosto. Graças a Deus a revista Acontece ficou linda, ficou muito bonita. Falei isso com você no programa, você e o Jackson falavam assim, a revista não é uma revista só moda, ela fala de eventos, ela fala de negócio. É uma revista bastante diversificada, né? Sim, a revista saiu muito bacana, a gente está aqui hoje comemorando o sucesso. As pessoas vieram, os convidados estão aí marcando presença. Festa linda, muito bonita. Você vai conferir tudinho, vai na matéria com a Mariela e o nosso amigo Alex está fazendo aí. Acompanhe. Deixa eu aproveitar e começar com o Roberto Alves, deixa eu bater um papo aqui com o Jackson Braga. Está aqui sendo solicitado, foto, o pessoal aqui com o Jackson. Mas eu vou aproveitar aqui para conversar um pouquinho com o Jackson e falar da terceira edição. Vem cá, Jackson. Falar da terceira edição da revista Acontece. Eu falava agora com o Roberto e quero encerrar a matéria com você e dizer assim, cara, parabéns pelo sucesso, parabéns pela revista, parabéns pela terceira edição e o melhor ainda. Parabéns por você trazer essa revista e ela ser uma revista autenticamente pacajuense. Alex, é eu que agradeço todo esse carinho que você está tendo, sabe? A revista Acontece, ela já é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo há três anos de lá para cá. E a gente procura sempre enaltecer, sim, a cidade de Pacajuz, ela é uma revista da cidade. E a gente procurou as melhores pessoas para estarem aqui. Esse evento, ele só está acontecendo aqui, nesse jeito, com este tamanho, neste formato, por conta de todos vocês que participaram, inclusive de você que participa ativamente da revista também. A revista Acontece é um processo longo que nós vamos trazendo. Ela dá trabalho, sim, de acontecer, ela dá um trabalho de se formatar, mas ela chega e depois de compilada é satisfatória, é saboroso você folhear um trabalho deste pote. Realmente é muito bacana. Agora está uma festa bonita, gostosa, animada e com jeito bonito, né? É verdade. Festa feita pela Realiza Eventos tem que ser assim. Uma festa bonita, uma festa bacana, uma festa fina, uma festa educada. E uma festa, claro, cheia de gente bonita. Mas para encerrar, deixa eu dizer assim, em nome do Grupo RT Guarani de Comunicação, quero agradecer também pela revista também ter se colocado, ter dado a oportunidade de apresentar o Grupo RT Guarani de Comunicação. Quando vocês falam, Alex Montenegro, mas o Grupo Guarani de Comunicação é um grupo que abrange muita gente. Então, obrigado por vocês também terem prestigiado a RT Guarani, FM Guarani e TV Guarani. Gente, que isso, que obrigado. Eu é que tenho que agradecer, eu realizo eventos. Eu é que tenho que agradecer a participação de vocês. É uma grandissíssima honra ter a RT Guarani. Inclusive, eu também faço parte da RT Guarani. Também sou um dos apresentadores do nosso programa. Ele é de temporada, não é uma situação frequente, mas vamos voltar novamente. E assim, a RT Guarani é uma empresa próspera, uma empresa que já vem de longa jata, trazendo a comunicação e notícias de qualidade para a população e para toda a população nacional, uma vez que ela é veiculada a nível nacional. Ok, então aí, encerrando a matéria com o meu amigo Jackson Braga, e dizer assim para você, acontece, e aqui está acontecendo. Com imagens de Ednei Oliveira e Alex Montenegro para o programa Ponto a Ponto.